Na última quinta-feira, dia 27, foi realizado o primeiro dia de campo virtual promovido pela EMATER em Manhoaçu. Na ocasião, o evento foi transmitido pelos canais oficiais do Jornal Tribuna do Leste, no Facebook e no YouTube. Converso agora com o extensionista da EMATER, Cristiano Alberto. Cristiano, um momento muito importante para a EMATER em Manhoaçu, esse primeiro dia de campo virtual. Sim, a gente, durante a pandemia, não poderia deixar de fazer um evento que levasse tecnologia e conhecimento ao agricultor. A gente ficou até surpreendido com o resultado, né? Esse feedback é uma parte muito importante também dentro desse trabalho, né? Saber o que as famílias estão acompanhando, estão sabendo o que fazer também, né? Esse conhecimento sendo levado até as famílias no campo num momento tão complicado. Sim, as famílias ficaram muito satisfeitas, ficaram até surpreendidas, né? Com a maneira que foi feita. E aí a gente já está aí com umas 3 mil visualizações, né? E eu acho que vai chegar até mais, né? A gente avalia muito bem esse evento. E para encerrar esse momento tão importante também, haverá o sorteio de brindes, né? E nesse momento a gente vai trazer aqui também para quem está nos acompanhando, esses sorteados que são prêmios também muito interessantes para quem está acompanhando, né? É, os parceiros contribuíram grandemente com esse evento, né? Nós tivemos dois pulverizadores doados aí pela Agrofete Santiago e também pela Promac. E também vários brindes doados pela Cressol e pelo Cicópio Credilivre. Puderam participar desse sorteio as pessoas que enviaram as palavras-chave pelo WhatsApp, né? Então aqui a gente está fazendo o sorteio das pessoas que enviaram as respostas corretamente via WhatsApp. O primeiro prêmio sorteado foi um pulverizador da Brudem. Agora o segundo número, número 64, José Cláudio Melo. O segundo prêmio sorteado foi um pulverizador da LMX. Várias famílias reportaram a gente falando que a família inteira assistiu o dia de campo, né? Então a gente está muito satisfeito com esse trabalho realizado. Música Música